Distúrbios sem precedentes deixaram pelo menos uma vítima nesta quarta-feira em Washington. Uma mulher que levou um tiro no ombro não resistiu ao ferimento e morreu. O episódio ocorreu durante a invasão do Capitólio, por partidários do presidente Donald Trump que não aceitam a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. O chefe de polícia da capital americana confirmou o óbito em entrevista coletiva, limitando-se a dizer que uma investigação sobre o caso foi aberta. A sessão para certificação teve de ser suspensa e as forças de ordem teve muito trabalho para conter a multidão. Policiais acuados tiveram de puxar armas para os manifestantes e legisladores colocaram máscaras de gás na primogênia. A fúria da manifestação não poupou nem a imprensa e vários equipamentos jornalísticos foram destruídos nos arredores do prédio, que teve janelas quebradas. O presidente eleito Joe Biden classificou o episódio de insurreição. Trump, que mais cedo participou de um comício no qual chamou a vitória do democrata de fraude, pediu calma aos partidários em um pronunciamento pela televisão. Apesar do pedido para que as pessoas fossem para casa, ele voltou a insistir em chamar a eleição de fraudulenta. E aí E aí Obrigado.